Fala galera, beleza? Bom dia pra vocês, Nandão XJ6 na área. Mais um videozinho hoje, acabamos de fazer ali a segunda entreguinha da parte da manhã aqui em Goiânia. E vamos agora rasgar a cidade, mano. Vocês não tem noção, 18km. Vamos sair aqui da Enel e vamos lá pro Parque Ibirapuera, lá em Aparecida de Goiânia, nos Cafundós do Juda. Vamos pegar a BR e depois a Enel Viar, que é mais rápido e aí a gente pode voltar pra almoçar lá na empresa, no meu posto fixo. Caramba, velho. Nossa Senhora, é longe. Obrigado, Corolla. Seja bastante bem-vindo aí ao canal. Obrigado pela companhia na garupa. Se eu for, ele vai, quer ver? Vamos entrar aqui na BR-153. Sobe na calçada logo aí, ó, pra me fechar. Ô, minha Nossa Senhora, marmota! Parece que só quando a gente tá com pressa, né? Ó, o corredor... Corredor... O povo não abre o corredor... Não abre o corredor... A Vi Maria desse disco aqui... Serra Dourada ali na frente... Tentar passar no verde ainda... Aqui que a Marília foi velada esse fim de semana, ó... Goene Arena... Vamos ter que dar uma aceleradinha, né? Porque senão a gente não chega a tempo de almoçar no horário bom. Perímetro urbano de Goiânia na BR-153... Sabe por que que o povo assusta? Na hora que a gente passa eles... Porque eles não ficam sintonizados aqui, ó... No retrovisor... Só olha pra frente, velho... Ó, até aqui eles fecham o corredor... ... Aí quando a gente passa, assusta, né? Passa no meio, mas fica lambendo, pô, fica lambendo retrovisor com retrovisor, mas gosta, nunca vi. 122, Cereginho não corre nada, velho, sou mais a Crioula que pegava 142. Você que tá aí na companhia com a gente aí, vai falando o que vocês estão achando do vídeo. Ó, 130, 131, 135, eita nóis! Só vendo os retrovisores, o povo abrindo. 135, até que enfim, né Cerejinha? E os caras ficam bravos, é quando a gente passa por eles. Mas, mas não abre caminho, aí. Só leva um susto. Bora vai! Ó, vou dar farol alto. Aí depois que você passa, aí o cara joga pra pista da direita. Mas vai lá, fica viajando, ó. Olhando aqui no WhatsApp. Uai, ah. A câmera... A câmera parou lá atrás, velho, de filmar. Ah, nem, tava tão bom. Bom, galerinha, o vídeo foi cortado pelo meio, espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aí ainda. Continuando aí agora no anel viário, né, porque parou ali atrás. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu ainda tô longe da onde eu tenho que chegar, é lá no Ibirapuera, perto do Tiradentes. Estamos nessa toada aí, pra ver se a gente consegue entregar a última de hoje, da parte da manhã, e voltar lá pra empresa, pra poder almoçar. Firmeza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL